o povo boa tarde boa noite tá aqui prendendo a máquina na minha mão né porque é uma cidade muito bonita mas tem que tomar cuidado aí aqui a gente tá numa rua bem chiquezinha e olha essa fachada fachada desse prédio que coisa linda é muito bonito e aqui as fachadas são todas bonitas não tem um prédio que você fazer nossa esse é feio essa rua aqui é bem bonito aquele é o mais simples mas é muito bonito olha que bonito é muito bonito é uma arquitetura maravilhosa ó muito linda a gente tá no carrera d'aragó aí aqui tem aqui começa por isso que o povo falou que essa é uma rua mais chiquezinha né porque Lusitane, Intimissimi, Calzedonia tem um monte de loja chiquezinha em Itália né meu amor eu tô com saudade da Itália já Adriane não só porque eu tô com saudade só porque tem muito tempo que a gente não vai lá tem menos de 24 horas que a gente saiu da Itália aquele verde ali que você falou né também é bonito olha esse aqui é uma rosinha bem charmosa Rambla de Catalunha olha que lindo essa é a Rambla de Catalunha por isso que eles eram lá as Ramblas porque são várias né a gente passou na Rambla ontem essa aqui é a Rambla só que a Rambla de Catalunha olha que lindo esse verde muito bonito e aqui tem um ar misturado de antigo com o novo que legal é muito bonito WhatsApp muito bonita aqui é uma arquitetura simples que não ficou bonito não mas ali aquela outra ali da esquerda também já é bem bonita aqui você tem que olhar andar olhando para cima para ver as arquiteturas que são belíssimas que são belíssimas picolinos e não é ficou muito bonita os detalhes é muito legal bom Adriane agora me passa essa a gente tá com essa sombrinha aqui gente essa sombrinha pesa uns 20 quilos é horrível que eu carregar essa sombrinha ela é muito pesada ou mas esse aqui é muito bonito eu acho um beijo na vida ele é assim ele vai fazendo umas ondas na fachada o verde é um charme parece uma casa com apartamento misturado tá muito longe lá da Baió não acho que não a gente vai para Baió né que quando você você olha na porta tá escrito Batló mas é Baió que a melhor a gente foi num café aqui que tava muito bem avaliado no Google muito nossa 4.6 no Google eu falei meu Deus não pode ser ruim né horrível horrível eu o atendimento rústico a comida não tava gostosa não tava nada o bolo não tinha gosto de eu da Adriana Adriana pediu um bolo de pistaca o trem não tinha gosto de bolsinho além de tá hiper gelado gelado e não tinha gosto de nada e empapada que é trem duro assim sabe não era bom não viu e o meu red velvet eu pedi um bolo red velvet chegou de quase nada nada a única coisa que tinha um cheque de gosto é o açúcar que tinha um e aí a nossa é bonita também ó o pessoal muito animado Gostei Burger King Ali do lado Não vi a loja lenta de que? É, salão parece Salão? É bom Aí O meu bolo, o Red Velvet Ele era com corante, não era vermelho Não era de fruta, porque geralmente você coloca Fruta pra dar a cor do vermelho E aí não era Era só corante E a única coisa que tinha um pouco de gosto Era o A pasta Essa pasta americana que eles fizeram pra colocar em volta do bolo Que tinha açúcar e tinha gosto de açúcar Tudo só isso O cappuccino deles é até bom Mas também com o suco é 5 e alguma coisa? Não, o cappuccino foi 3,50 Ah é, o cappuccino foi a parte mais barata Os bolos foram os mais caros Foi 3 e alguma coisa o cappuccino Mas veio uma canecona de cappuccino Esse gosto que tem 3,50 Esses até que ainda vá lá Os bolinhos um foi 5 e outro 5,50 Por ser uma boa quantidade de café Até que ainda vá lá o preço Mas não quer dizer que seja Nossa, bom demais Não é também não Ali você tem Emporio Armani Mas ali você tem um prédio super novo Super novo Destoa do resto do lugar Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Não distoa ao mesmo tempo Que compõe É, porque você tem uma mistura Armônica do novo com Ah é, a Casa Bató é aquela aqui Gente, vai ó Vamos lá, vem ela A passada dela Chegamos nela Gente Aqui mostrou uma fila de gantesca Meu Deus do céu Eu não vou pagar não Não era esse que ele tinha pagado Era Não, não vou pagar mais não Já morri ali nesse café ruim É, aqui tá cheio Olha aqui essa avenida Que linda, gente Aí você vira Tcharam Ah, que emoção Cheguei aqui Nem creio Cheguei aqui Casa Bajor Gaudi Essa é uma das casas Maravilhosas Feitas por Gaudi Ele fez alguns projetos Aqui em Barcelona Entre eles A Casa e a Sagrada Família Pra você ver É um pouco importante, né Olha Aí essa arquitetura A inspiração pra ele fazer Essa arquitetura Foi o Carnaval de Veneza Que você pode ver ali Nas fachadas Essas fachadas aqui É como A inspiração são as máscaras Do Carnaval de Veneza E aqui As máscaras do Carnaval de Veneza E essa parte aqui São Isso aqui é inspirado Na história de São Jorge Que o dragão de São Jorge Comia as vítimas Depois das batalhas Então isso aqui São ossos humanos Inspirado em ossos humanos Das batalhas de São Jorge Olha que lindo Quanto é, Adriane? Pai a facada Respira Respira A visita mais barata É 39 euros 39 euros A visita mais simples Que parece que vocês fossem Níveis de visita Aí a visita completona É 49 euros E não é nem 39 euros Não é nem a completa Não O que que tem nessa casa? Ela é torta Caralho Fala que se você comprar online É mais barato Você economiza de 4 a 12 euros Ah, então a gente vai ver online Amanhã a gente volta Na volta a gente compra Pô, 39 euros Eu tô feliz de olhar pra ela Tô muito feliz de olhar pra ela Tô chocada com o preço É muito bonita Muito, motobela Motobela Casa de Gaudi Gente, é muito bonita É um negócio assim Que no vídeo Vocês não conseguem entender O quanto é bonito Tem que vir aqui pra ver Eu já vi E vi e tá bom demais Você tá doida? Trinta e nove Porque aquilo ali A fila pra entrar 11 e 15 A fila tá cheia Mas eles devem ganhar em euro, né? A gente que tá Convertendo real pro euro Mas imagina Você pagar 50 reais Pra ficar um museu em BH Não pago não É tipo assim É só o único Que a gente paga Nesse nível É o Inhotim Porque o Inhotim É um É a cidade É um museu Misturado com Um monte de coisa Ih, entrou água Na coisa aqui Da câmera Mas eu acho que É só na película É só na película Embaçou, legal, né? Acho que é só na película Vamos filmar A fachada das outras Ali aqui, né? Parece que essa Simbólica Store Você pode entrar de graça É, vamos ver ali Até onde a gente Pode entrar Ó, vamos ver Onde é que tá Os preços Ali tem preço? A próxima entrada Às 11h15 E tem o tipo de entrada Tem, ó lá Silver, Gold Casa Baió Casa Baió O Blue Só tem mais dois horários Não Como é que? O Blue Só tem duas opções A Casa Baió E a Gaudí Cube Só Agora o Silver Você vai entrar na Casa Baió Gaudí Cube Gaudí Dome Virtual Realidade Virtual Conceiria Original Habitação Privada Não, gente Não, não, não Não, não Acho que tinha que ser um preço Só pra você ver tudo Porque então as outras partes Não fazem parte da casa, não? Ó lá, gente Vocês verem melhor Não sei se vai dar pra ver A diferença de preço Adulto 39, 47 ou 49 Gente Gente Aí você entra nessa fila Vai pegar essa fila Pra ir fazer a visita Olha, ó Você pode ir na loja É só o que você pode fazer Sem pagar Até onde você pode ir na loja Se não tinha nada É muito dinheiro É muito dinheiro, velho Na internet O horário de 11h45 Ele é 31 euros 31 euros O mais barato, né? O que dá pra ver Só duas coisas na casa O 31 euros Que é o mais barato É só duas partes da casa Não dá pra ver A casa inteira Tudo que tem, não Não, mas é Mas eu acho que é a maior parte da casa Você vê É Confirmado Depois a gente volta com o resultado Então, gente Aqui é a saída da casa Você vai ir pra aquela fila gigante E pagando Você não precisa comprar na internet Dá 31 euros Pra cada pessoa O horário mais barato O horário mais barato E É A visita mais barata Porque você pode visitar duas partes da casa Apenas Se você quiser tudo Completão, completão, completão É 49 euros Aí você vê Que bonitinho A arquitetura Vê esse negócio Caído aqui Ó, que bonitinho Aí aqui sai a fila Se você quiser Você faz a avaliação aqui Aí você já sai na lojinha Olha aí Que bonitinho Que embota Não sei o que Ó, o estalhadinho Ó, que bonitinho Muito bonitinho aqui Agora encheu Vou deixar ninguém avaliar Vou ficar aqui na frente da avaliação Ó Ó, que bonito O bom que aqui tá quentinho Tô quase com calor Quase com calor De ficar aqui Olha aqui, ó As entrarinhas desempeladas Que não dá pra ver nada Entendeu? Mas O O recepcionista do hostel Que a gente tá ficando Ele falou que Ele mora aqui Já tem um tempo E ele é argentino Ele veio pra cá Pra Isso mudou pra Aí ele falou Olha, se eu fosse indicar pra vocês Uma coisa Apenas uma coisa pra fazer Eu indicaria vocês entrarem Só na Sagrada Família Que a única coisa que ele fala assim Que é realmente Uau É só a Sagrada Família Então eu acho que eu vou seguir a dica do guia Do Recepcionista do hostel E vou aí Entrar só na Sagrada Família Que também é de Gaudí Então se você entra na Sagrada Família Você vê as As obras Né? Você vê a arquitetura de Gaudí Então Rumo agora à Sagrada Família A saídinha Que bonito